Olá amigos, estou aqui mais uma vez atualizando vocês sobre o que está acontecendo no Brasil e no mundo. A Califórnia, estado norte-americano, está prestes a ser atingido por uma das mais potentes tempestades de sua história recente. De acordo com a notícia divulgada pela Metsul Meteorologia há poucas horas, um ciclone que está sobre o Pacífico se intensificará rapidamente e se tornará um ciclone bomba na costa da Califórnia, trazendo inundações, deslizamentos de terra, ventos muito fortes, falta de energia e enormes quantidades de neve nas montanhas de Sierra Nevada. A Califórnia ainda nem se recuperou das inundações mortais e a neve forte que atingiram o estado americano no fim de semana e já vai sofrer mais um grande impacto desse poderoso fenômeno da natureza que promete ser o pior da história recente na região. A Metsul ainda informa que esse será um dos sistemas mais impactantes em escala generalizada, escreveu um meteorologista do escritório da Bahia de São Francisco do Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos nesta segunda-feira. Ordens de evacuação já estão em vigor desde esta terça-feira 3 em partes do Condado de Sacramento. Alertas de tempestade de inverno, alertas de enchentes e alertas de ventos fortes estão em vigor para grande parte do centro e norte da Califórnia, incluindo São Francisco, São José e Sacramento. Continue acompanhando o nosso canal que eu trarei mais informações assim que possível. Para isso inscreva-se, ative o sininho e marque todas as notificações. Para mais informações, eu sugiro que vocês leiam a notícia completa no site da Metsul através do link que eu estou deixando para vocês na descrição do vídeo. Informou o canal Luciano Rezende. Até mais!